Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Eu me lembro sobre 9 anos atrás, logo antes de eu entrar nesse negócio. Eu tinha 19 anos, eu sempre queria ser um milionário, eu queria ter sucesso em Miami. Quando você é de Miami, ele diz para as pessoas, tem muitas coisas loucas que acontecem em Miami, na Flórida. Louie sabe disso, ele é um investigador privado. Ele estava investigando pessoas como o Terry. Eu me envolvi em muitos negócios antes disso. 6 negócios. Em um período de tempo muito curto. Eu peguei emprestado muitos, muitos, muitos milhares de dólares do meu pai. Para começar esses 6 negócios. 4 dos 6 negócios eram ilegais. Eu sabia que eles eram ilegais. Naquele ponto da minha vida. 19 anos de idade. De Miami. Eu senti uma obrigação com a sociedade. De tentar alguma coisa ilegal na vida dele. Então ele tentou 4 negócios ilegais. Que eram ilegais. Os outros 2 negócios foram a falência. Se foram. Em 8 meses. Ele estava deprimido. Eu estava procurando por algo mais. Número 7. Era o negócio da Amway. Esse era o meu caminho para não trabalhar nunca mais para nenhum outro homem. Eu sabia quando eu vi o plano. Just like a lot of you. Você sabia que isso era para sempre para você. There was a total understanding. Teve um entendimento total. Que esse era o seu caminho para sair. Foi assim que ele se sentiu. Por 18 meses. Ele tinha uma atitude de um dia. Um dia eu ia fazer isso. Um dia eu ia perseguir isso da forma correta. Praticamente toda a vida dele adulta. Ele esteve nesse negócio. Ele cresceu ao redor desse tipo de pessoas que vocês estão aqui ao redor nesse fim de semana. Então isso é tudo que ele realmente sabe. Muito feliz. Eu passei muitos anos. De aprender. Aprendendo. Aquecendo. Mudando. Aprendendo de Tim e Connie Foley. Como me tornar o melhor servidor. Como ser uma pessoa melhor. Como me preocupar mais com outras pessoas. Nós estamos na melhor linha de patrocínio. De todo o negócio da Amway. Não existe nada melhor. Do que nossa linha de patrocínio. Dexter Yeager. Hal Gooch. Childers. Hart. Brehart. Woods. Foley. Marins. Olivar. Nós temos a melhor linha de patrocínio. No ponto final. Você está no negócio certo. Na hora certa. Está acontecendo. E você está fazendo isso acontecer. 18 meses. Consistently inconsistent. Ele é consistente inconsistente. Com o sistema. Por quê? Imaturo. Não estava pronto ainda. Eu não era maduro suficiente para assumir as responsabilidades. Então por isso. Eu era inconsistente. Com ler livros. Ir a seminários. Ir a reuniões abertas. Ir aos eventos da linha ascendente. E a razão pela qual eu era inconsistente. É que eu descobri um ano e meio depois por quê. Eu descobri num fim de semana como esse. Por que eu era inconsistente. Por que eu não estava prestando atenção aos milionários. Uma convenção. Uma sentença. Saindo da boca de um homem. Totalmente mudou a direção para onde eu estava indo. Um compromisso total. Uma decisão total. Que era isso. Eu cheguei à conclusão. Que é a razão pela qual eu estava inconsistente. E talvez esse seja o motivo pelo qual alguns de vocês ainda estão inconsistentes. É porque eu pensava que eu tinha um sonho. Eu pensei que eu tinha um sonho. E não era um sonho. Não era um desejo ardente. Não era algo que tinha que acontecer na minha vida. Por isso. Eu tinha um desejo. Eu tinha uma esperança. Eu gostaria de poder pagar o dinheiro que eu devia ao meu pai. Eu esperava que um dia. Que isso funcionasse para mim. Então eu podia pagar meu pai. Mas não era um desejo ardente. Porque ele é inconsistente. Você só vai ser consistente. Quando você tiver um desejo ardente. E é sobre isso que esse fim de semana fala. Ajudar você a expandir sua visão. Ajudar você a ter um melhor entendimento. O que é ser livre. O que é ser livre. O que seria estar no controle. De sua própria vida. Através de um negócio próprio. Teve um momento de mudança no meu negócio. Março de 1987. Eu deixei aquele fim de semana. Com uma decisão total. Que não ia mais olhar para trás. O passado era o passado. Tinha passado. Não ia me ajudar agora. O que importava era o amanhã. Ou o dia seguinte. Os próximos 30 dias. Os próximos 30 dias. Os próximos 60 dias. Só contava o futuro daquele ponto em diante. Para onde eu estava indo. É o que realmente contava. Então, se você não está onde você quer estar no negócio agora. Se você não está onde você quer estar. Esqueça. Não é importante mais. O que é importante. É para onde você vai desse fim de semana. O que você vai fazer segunda quando você voltar para casa. O que você vai fazer para perseguir seu sonho. Você não pode perseguir um sonho. A não ser que você saiba que sonho é esse. Eu não estava perseguindo um sonho. Eu estava perseguindo um desejo. Uma esperança. E eles não se realizam. Só sonhos se realizam. Através de consistência. Esforço. Ação. É a única forma que isso pode acontecer. Olhar para frente. Botar metas. Estava indo ao diamante em três anos. Veja isso todos os dias. Põe as faixas no seu quarto. Bem-vindo ao palco do Foley. Novo diamante direto. Terry Von McEwen. Ele só era um silver. Três anos e meio depois. Através de ver esse cartaz todos os dias. E finalmente descobrindo por que eu ia fazer isso. Eu estava consistente. Eu tinha um sonho. Eu tinha um desejo ardente. Era real no meu coração. Quando o seu sonho. Sua razão para fazer isso. Sua razão para fazer isso. É real no seu coração. Então você vai começar a se divertir com esse negócio. Porque vai te manter envolvido. Só o seu sonho. Só o seu sonho. Você pode decidir por você. Eu estava vivendo pelo sonho do meu pai. Eu falo as pessoas. Eu entrei nesse negócio para pagar meu pai. Eu entrei nesse negócio para pagar meu pai. Foi por isso que eu pensei que eu entrei no negócio. 18 meses depois. 30 dólares por mês de lucro nesse negócio. Ele chegou à conclusão. Que pagar de volta ao meu pai. Não era meu sonho. Ele levou 18 meses para chegar a essa conclusão. Não era o meu sonho. É o sonho do meu pai. Meu pai queria que eu pagasse ele de volta. Eu não queria pagar ele de volta. Mas ele queria que eu pagasse ele de volta. Então você não pode ter energia suficiente. Vivendo o sonho de uma outra pessoa. Tem que ser forte. Tem que ter paixão. Tem que queimar um desejo ardente. Seu sonho. Se é real. Determina. Seu nível de consistência. E seu nível de energia. Então eu finalmente descobri isso. 18 meses construindo esse negócio. Inconsistentemente. Fazendo as coisas a meu próprio modo. Não funcionou. E eu estou aqui para te dizer, meus amigos. Que se você seguir o sistema. E você fizer o que o sistema ensina. 100%. Você não vai falhar. Você não vai falhar. Você vai ter sucesso. Você vai ganhar. Você vai cair de vitória por si mesmo. Você vai comemorar a vitória para você mesmo. Seu sonho vai se tornar uma realidade. Se você usar o sistema. 100%. Eu espero que alguns de vocês nesse fim de semana. E eu sei que muitos de vocês nesse fim de semana. que estão fazendo uma decisão sólida. Uma decisão total. Que é isso. É isso que eu vou fazer. Eu vou construir esse negócio. Eu sei por que eu vou construir esse negócio. e eu vou fazer o que for necessário para fazer com que isso aconteça. Foi assim que eu deixei aquela convenção em março de 1987. Eu cheguei à conclusão. Que para me tornar um líder. Para uma organização. De milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E para fazer esse negócio acontecer rápido para minha família. Uma coisa tinha que acontecer dentro da minha cabeça. Para que eu liderasse. Eu tinha que ter um sonho. Eu tinha um. Eu defini-lo. Eu cheguei a defini-lo. E eu cheguei à conclusão que se eu fosse mover em frente. E se eu fosse criar um diamante em três anos. Uma coisa tinha que acontecer. Sem mais desculpas. 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 Eu não podia deixar. Que eu culpasse minha linha ascendente. Eu tinha que parar de culpar minha linha descendente. Eu tinha que parar de reclamar da minha linha ascendente. Complaining about the products. Eu tinha que parar de competir com outras pessoas. Eu tinha que parar de me comparar com alguma outra pessoa. Você não tem que se comparar com outras pessoas. Você tem que se tornar o melhor você que você possa se tornar. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Vamos em frente. Não vamos olhar para trás. Todos nós tomamos a decisão do nosso próprio sucesso. Todos nós tomamos a decisão do nosso próprio sucesso. Nós somos donos de um negócio independente. Só nós mesmos. Podemos tomar uma decisão. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. O que você vai fazer para lutar pelo seu sonho? O quanto você quer que isso aconteça? Se você quer que seu sonho se torne uma realidade. Como eu queria por 18 meses no negócio. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Você não pode deixar que você continue dando desculpas. O que eu aprendi de Tim. É que quando você dá uma desculpa. É tão ruim quanto aceitar uma desculpa. Para mover em frente. E para perseguir seu sonho. Perseguir realmente acreditando nisso. O seu sonho. Você tem que ser consistente. É a única forma que seu sonho vai se tornar uma realidade. Consistência. Vai produzir o momento necessário. Para que seu sonho se torne uma realidade. Eu desafio vocês. Para a sua família. Para você mesmo. Para o seu negócio. Para todo mundo que você conheça. Para seus filhos. Para seus filhos. Para suas crianças. Eu desafio você esse fim de semana. Para definir seu sonho. Para descobrir por que você vai fazer isso. O que você realmente quer. A única forma. Para perseguir seu sonho. De perseguir seu sonho. De uma forma consistente. Sem mais desculpas. 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 Você vai fazer acontecer. Alguém vai ser livre. Por que não você? Por que não sua família? Sem mais desculpas. Sem mais desculpas. Sem mais desculpas! Eu vou ao Diamante! Eu tenho um sonho! Eu sei o que eu quero! Eu vou lutar por isso! Sem mais desculpas! Sem mais desculpas! Você pode fazer isso! Nós acreditamos em você! Vamos ao Clube do Diamante! Muito obrigado! Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!